Olá, estou de volta aqui e gostaria de compartilhar um texto com você que também falou muito ao meu coração nessa época de pandemia, que está lá no livro de Hebreus, capítulo 8, versículo 8, diz assim Deus, porém, achou o povo em falta e disse Está chegando os dias, declara o Senhor, que farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e a comunidade de Judá A antiga aliança era a aliança da lei e essa nova aliança que Deus está falando aqui é a aliança da graça em Cristo Jesus E ele diz assim, não será mais como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito Visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança, eu me afastei deles, diz o Senhor Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel, depois daqueles dias declara o Senhor Porei as minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração Serei o seu Deus e eles serão o meu povo Olha que linda, essa bênção, essa palavra, essa nova aliança que o Senhor fala aqui através do autor do livro de Hebreus Ele está dizendo que essa nova aliança, ela é nova na extensão e nova na aplicação Ela é nova na extensão porque ela não é para somente os israelitas Ela agora é para os gentios também, ela nos alcança hoje Ela ampliou, ela se ampliou E ela é nova na aplicação porque agora ela não está escrita mais em tábuas, em pedras Ela agora está escrita na nossa mente e no nosso coração E na verdade ela nos oferece um novo caminho para o perdão Não através de sacrifício de animais, mas agora pela fé em Cristo Jesus Então que a palavra de Deus te abençoe nesse momento E que você deixe realmente Deus mudar a tua mente e o teu coração Que Deus te abençoe Que Deus te abençoe